Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Atualmente, no Brasil, o número de animais é maior do que o número de crianças. Com o aumento de animais, o número de nascimentos sobe e, consequentemente, o de abandono também. Para evitar esse tipo de problema, a Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, SEMAN, realiza esterilizações de cães e gatos através do Castra Móvel, junto às unidades de saúde da família USF. O objetivo é mobilizar e conscientizar a comunidade sobre o controle populacional desses animais. Na última semana, os veterinários do Centro de Proteção aos Animais, Michael Bonini e Karen Silveira, estiveram na USF Boa Saúde para orientar os profissionais de saúde comunitária sobre o trabalho do Castra Móvel. De acordo com o veterinário Bonini, dos 60 mil cães de Novo Hamburgo, 24 mil vivem nas ruas. A quantidade corresponde a um animal a cada quatro hamburguenses. O número de casos se concentra nos bairros onde há maior vulnerabilidade social. Segundo ele, o projeto da Unidade Móvel de Castrações tem como foco diminuir pelo menos 10% desse quadro a cada ano. Oi, olha só o Tel, lindo, maravilhoso. Dá um oi para a tia Cláudia lá. Oi, que amor. Ele toca, é músico, né, Tel? Tu toca? Toca um pouquinho para nós ver. Toca o violão. Toca o violãozinho. Ei, maravilha, Tel. Estamos aqui na casa do Tel com a mãe, a Wanda. Vinhamos conhecer o meu irmão Sanjinho. Olha a carinha que lindo. Está tocando. Vim conhecer o Tel, né? E que maravilha, canta, Telzinho. E Wanda, conheci a história do Tel através da Cláudia, né? Ela que mora em Gumenau. Fez a vaquinha do Tel e a gente está divulgando aí. E também pode adicionar você, né? Isso, pode. Fez o Facebook, é Wanda. Wanda Camargo. Isso. E ter maiores informações. O Tel tem leucemia. Isso, leucemia agora. Faz tratamento no Hospital Santo Antônio. A gente foi pra alegre. E agora em agosto vai fazer um ano que a gente está tratando. E estamos aí na batalha com o Tel. Vai dar tudo certo, né, filha? Com certeza. O nosso cantor, músico. Que coisa mais linda. A gente quer agradecer as pessoas que estão contribuindo. Venha contribuir. Venha ajudar aqui o nosso Telzinho. Toda a família. Tudo vai dar certo. Eu e a Michelle estamos aqui pra conhecer essa fofura. Coisa mais linda. Carinha séria. Do jeitinho que eu possa. Ser serinha também, né, Tel? Quer papar, Tel? Não. Não? Dá tchau lá pra tia Cláudia, pros amigos, pessoal aí. Gente, nós da Rádio 91FM, da RCT, canal 23, estamos nessa campanha pelo Tel. Participe e contribua pra valer aí na vaquinha do Tel, onde a gente está divulgando nas redes sociais. O nosso muito obrigado. E Telzinho, toca mais pra nós. Ei, que coisa mais linda. Toca um beijo lá pro pessoal. Beijinho assim, ó. 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 Na palestra para os empresários, Giovanni Feltz lembrou a origem do déficit do Estado e afirmou que dos últimos 45 anos, em 38, os governadores gastaram mais do que arrecadaram. Ele disse estar tranquilo sobre o pedido de inspeção nas contas, feito por três partidos da oposição ao Tribunal de Contas do Estado. PT, PCdoB e PSOL querem saber se as finanças justificam o parcelamento dos salários. Nós ficamos felizes por isso, porque necessariamente vai trazer luz pra impossibilidade material de fazer frente ao pagamento dos servidores. E ninguém haveria de ser tamanhamente malvado, ruim, malévolo, ao ponto de ter dinheiro em caixa e não pagar os seus compromissos, em especial o pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos. O secretário admitiu que a pressão dos governadores do Norte e Nordeste pode atrasar a aprovação do projeto de renegociação das dívidas dos Estados, que ainda precisa ser votado no Senado. Ele embarcou hoje para Brasília, para tentar a liberação de mais recursos, inclusive para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores em novembro. Além de pedir o ressarcimento por melhorias que foram feitas nas estradas federais no Rio Grande do Sul, na década de 80, desta vez, o Estado também vai cobrar da União terras que foram usadas para assentamentos da reforma agrária e em reservas indígenas e quilombolas. A negociação aconteceu no governo de Fernando Henrique e de Olívio Dutra e, segundo o secretário da Fazenda, esta dívida não foi paga. Segundo Feltz, o governador petista assinou a quitação da dívida, mas um estudo técnico concluiu que ela pode ser cobrada. Há uma certa dificuldade de compreensão ou há possibilidade ou margem de nós avaliarmos diferente essa quitação. Se você for mais rigoroso, deu a quitação na plenitude, na totalidade. Se você olhar de forma mais benevolente, quer me parecer que ainda existe espaço para que não tenha havido uma quitação na sua totalidade. E em não havendo esta quitação na plenitude, na totalidade, seguramente o Rio Grande do Sul teria muito a ser ressarcido. O secretário não quis adiantar o ponto de corte para o parcelamento de salários dos servidores estaduais da Folha de Agosto, mas adiantou que na segunda quinzena de julho houve aumento nas receitas do ICMS, dos depósitos judiciais e dos repasses federais. João Carlos veio até a imobiliária de um apartamento adequado ao seu orçamento. O objetivo é diminuir cerca de mil reais do valor que paga atualmente de aluguel. Decidi abrir mão de um apartamento de três dormitórios com vaga de garagem para um apartamento de dois dormitórios sem vaga de garagem. Então a situação financeira que eu me encontro e acredito que muita gente se encontra. A queda no poder aquisitivo da população influencia diretamente na queda do preço dos aluguéis. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses houve uma redução de 4,68% nos preços médios de aluguéis em Porto Alegre. Nós temos muitos desempregados, a renda das pessoas diminuiu e o nível de negócios em geral também reduziu. E isso tudo afeta todos os negócios, inclusive a locação. A grande oferta de imóveis é também responsável pela queda nos preços. Com o boom imobiliário que ocorreu até 2015, muitos investidores adquiriram imóveis para alugar ou revender. Mas a demanda para a locação continua a mesma. Na hora de definir um valor, o proprietário precisa levar em consideração a concorrência e os requisitos impostos pelas imobiliárias. Hoje, por exemplo, o locador que tem um imóvel sendo administrado por uma imobiliária, a imobiliária tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pelo futuro locatário. Ou seja, ou é através de seguro fiança ou fiador e isso muitas vezes pode ser uma barreira para que tu consiga alocar o imóvel de forma mais rápida. Nesta imobiliária, a oferta cresceu nos últimos meses. Hoje, conta com 400 imóveis cadastrados para a locação e os preços diminuíram. Em geral, a gente estima algo em torno de 5%, mas em alguns casos, em imóveis residenciais, tu chega a 15%. Por exemplo, de apartamentos de dois dormitórios. E se tu for analisar a questão de imóveis não residenciais, mais especificamente salas comerciais, em algumas situações, tu chega a ter uma redução de 40% no valor de aluguel. Para o locatário, a hora é de negociar e aproveitar o período de maior oferta para buscar o melhor imóvel. E se você for analisar a questão de imóvel. Reconhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. A Blitz teve como foco os estabelecimentos comerciais da Rua dos Andradas. Eles são os principais responsáveis pelo lixo gerado e descartado incorretamente nas redondezas. A gente separava uma certa quantia, quando passava um carroceiro, a gente entregava para ele, né? E agora, com essas informações que ela nos passou, a gente vai procurar fazer a coisa certa, que é colocar nos dias dos recicláveis. Todo dia, Porto Alegre joga nos containers destinados aos dejetos orgânicos, 276 toneladas de material reciclável, como papelão, metal e plástico. Descartada corretamente, essa quantidade de lixo poderia gerar mais de um milhão de reais as unidades de triagem, que são as responsáveis por separar e vender os resíduos. A matéria-prima que poderia ser aproveitada e está indo diretamente para aterro sanitário. E tem um outro problema, que é um problema social. Hoje, cerca de 700 famílias sobrevivem da reciclagem formal em Porto Alegre. E na medida que esse resíduo não vai para as unidades de triagem, é renda que deixa de ir para essas 700 famílias de baixa renda que sobrevivem desse resíduo. Segundo esta gerente comercial, o problema com descarte começa na falta de divulgação sobre a coleta seletiva. Aqui no centro falta. É um caos. Se vocês andarem por aí, vocês verão. O restaurante separa, normal, porque aí isso foi orientado. A área de alimentação, vieram aqui e orientaram. A partir de então foi feita a coleta como foi orientado. Mas aqui o shopping, eu trabalho há 22 anos aqui, é a primeira vez que vieram. Mas para a coordenadora de serviços comunitários do DMLU, o problema no centro é outro. Centro, né? Lojas. Há uma rotatividade de imóveis. Às vezes está nesse bairro, passa para outro. Ou pensam que dando para um carroceiro, um carrinheiro, está também fazendo o mesmo benefício. Só que isso o que gera? Focos. Focos de lixo. Então, fique atento. No centro, a coleta de lixo seco é feita nas terças, quintas e sábados, a partir das 6 horas da tarde. Se o lixo for orgânico, aí sim você coloca nos containers. Por 24 votos a 2, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o pedido de urgência para a votação do projeto que regulamenta o serviço do Uber na capital. Mesmo assim, o projeto de lei de autoria do vereador Kevin Krieger só deve ser votado na segunda quinzena de setembro, quando será finalizada a reforma do plenário Otávio Rocha. Os vereadores têm até quinta-feira para apresentar substitutivos e emendas ao projeto. Na próxima segunda, o parecer sobre o PL será apresentado a uma comissão especial. Atualmente, esse é um dos projetos mais polêmicos tramitando na casa, já que grande parte dos taxistas tem feito pressão para que a matéria não seja aprovada em plenário. O governador José Eus Sartori assinou ontem autorização para abertura de concurso público no Instituto Geral de Perícias, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Serão trinta e cinco vagas para perito criminal, trinta e cinco para médico legista e trinta e seis para técnico em perícias. O reforço no efetivo do IGP é uma das ações do pacote de medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública, lançado em junho. Até a próxima quinta-feira, a Estância Velha no Vale dos Sinos realiza a trigésima quinta edição da Feira do Livro da Cidade. A Prefeitura espera receber doze mil visitantes durante o evento. E neste ano, uma novidade em relação às edições anteriores. A feira ocorre num espaço fechado, no centro de eventos Novi Sol. Visitações de alunos, hora da contação de histórias e encontro com escritores estão entre as atividades da feira, que ocorre das oito da manhã até as cinco da tarde. Os voluntários estão por toda parte. São cento e sessenta pessoas trabalhando para que tudo aconteça como planejado. Eu sempre trabalhei como voluntária, desde o ano 2000, participando, trabalhando com vários grupos. E este ano está sendo uma experiência diferente, sendo coordenadora dos guias. E é um trabalho bastante extenso, mas é uma oportunidade muito boa, que a gente tem muita recompensa. Este é meu segundo ano como voluntário, já participando em 2012 como bailarino. Eu dancei para representar o grupo argentino. Eu sou importado, assim que eu sou de fora. E é meu segundo ano como voluntário do festival. Eu já trabalhei na abertura e trabalho como guia do festival. Uma experiência maravilhosa. Eu hoje estou morando aqui em Passo Fundo, graças ao Festival de Folclore, porque eu conheço o Passo Fundo pelo Festival de Folclore, assim que eu me devo a vida toda ao Festival de Folclore. O maior desafio sempre tem sido os recursos para fazer o festival. Nós temos a lei de incentivo, mas mesmo assim a gente encontra alguma dificuldade. Temos o apoio integral da Prefeitura Municipal do Passo Fundo, mas temos um grupo, um batalhão de voluntários que trabalham intensamente. E o festival está acontecendo graças à comunidade, aos voluntários e à Prefeitura. Mais de 300 participantes, entre músicos, diretores e bailarinos, representados em dois grupos nacionais e em 12 grupos estrangeiros, como Bélgica, com seu lançamento de bandeiras. Guam, com seu exotismo. Argentina, com sua marcação. É muito interessante para a nossa cidade, porque como nós conhecemos outras culturas, os que vêm de fora também conhecem a nossa cultura, a nossa cidade, e levam o nome da nossa cidade para outros países. Limpi a tristeza da cara, limpi a tristeza da cara.